Música Música Muito bem o programa Música em todos os grandes eventos, eu estou aqui com duas pessoas excepcionais, tive o prazer de conhecer um pouco da história. Olha, lá em Belo Horizonte eu fiz uma pequena pesquisa, que no alto de um monte tinha um barzinho chamado Observatório. Então eu quero saber como é que é esse começo lá em Belo Horizonte. Exatamente, no alto de um morro, Belo Horizonte também só tem morro, todo lado de cima tem morro, Minas Gerais, né? Mas foi no alto de uma serra lá, tem um bar que existe até hoje, chamado Observatório, a gente começou a cantar nas noites lá no Observatório, de lá a gente conseguiu adentrar pelos palcos do Brasil. E a gente sabe que vocês procuram muito a música e a raiz, como o Tião Carreira, Raul Torres e Florencio, Dino Franco. Como foi se baseado? Porque eles são realmente grandes artistas da música sertaneja. Exatamente, todos esses que você citou, em especial o Tião Carreira, pessoas da fonte que nós bebemos. Apesar de a gente cantar música sertaneja moderna hoje, quando é preciso a gente volta a essa fonte que é a nossa raiz e pesquisa e busca as nossas origens. E o apoio do Toninho do Ouro, Toninho do Ouro, na verdade é o pai deles, que deu sempre um grande apoio numa época que as pessoas não gostavam de apoiar. Então o mais importante, assim, como foi ter esse apoio pra chegar nessa carreira de sucesso? Pois é, se a gente está onde a gente está hoje, foi o primeiro lugar a Deus de ter nos dado um pai, onde nos apoiou desde o comecinho, desde a infância. Nosso pai sempre empurrou a gente pra frente e sempre teve esse gosto pela música e aí a gente acabou, pela vontade dele, acabamos virando cantores e estamos cantando pelo Brasil inteiro. Agora a gente tem uma curiosidade especial a nível musical, pra quem curte música. Segunda voz, geralmente é uma segunda voz que na verdade é uma voz que briga com uns 30 mil pessoas, as 8 mil. E a sua voz, a sua segunda voz, ela é muito presente. Então, assim, como foi que você fez essa escolha? Porque realmente é diferente e é bem interessante. Pelo fato de a gente ter vindo dessa escola da música caipira e da música raiz, e na música raiz a segunda voz é muito presente, né? Então a gente trouxe isso e acabou agregando isso no nosso trabalho. Normalmente hoje muitas duplas ficam com a segunda voz muito baixa. A gente não, a gente gosta de colocar junto, a gente gosta exatamente de apresentar esse dueto da primeira e da segunda voz ali trabalhando. A gente gosta de colocar junto, a gente gosta de falar. Só tem do jeito de onde você venha, como se venha, o맛 ou a ma Smilez A gente gosta de falar que você reasonsney, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL